Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Sábado hoje, gente, e eu tô aqui vim buscar meu tripé. Vou dar início a mais um vídeo no canal como vocês estão. E eu espero que esteja tudo bem por aí. Por aqui tá tudo bem também, gente. E hoje eu parei aqui um pouquinho pra conseguir mostrar pra vocês os meus resultados de exame. Gente, isso é o que mais tem nos comentários dos vídeos, né? Fabi, mostra, porque você falou pra gente que você mostraria os resultados dos seus exames depois de seis meses na carnívora. E cá estou eu. Ainda tá faltando alguns exames pra sair o resultado, porque eles foram colhidos no particular. Então eu não fiz no mesmo dia que eu fiz os exames que foi pelo SUS, tá? Então eu queria juntar todos esses exames pra gente fazer a comparação. Porém, como tem muito comentário, vocês querendo saber como tá, eu resolvi mostrar os que eu já tenho em mãos. Até porque os outros, eles vão demorar um pouquinho mais pra ficar pronta. E, gente, eu quero fazer a comparação com os que eu fiz o ano passado, quando eu fui fazer a cirurgia de abdominoplastia. A gente tem que fazer um check-up geral, né? Vários exames. Exames até que pelo SUS não tem, mas eu fiz todos eles particulares. Até aqueles que tem pelo SUS. Por quê? Porque eu tinha pressa pro resultado. Então tá aqui, gente, ó. Os meus exames desse ano, tá? Esse daqui, vou mostrar a data tudo certinho pra vocês. E eu tirei print dos exames do ano passado, que foi quando eu fui fazer a abdominoplastia. Lá no meio, no mês de abril, porque eu operei em maio. Não, eu fiz no começo de maio, se eu não me engano. E aí eu tirei print deles, por quê? Porque eles estão no site, tá? Do laboratório. Então, como foi particular, eu não tenho o... Eu tenho os exames que foram imprimidos, mas acabou ficando com o médico, tá? E aí eu só tinha acesso eles ao site. Então, conforme eu vou mostrando pra vocês, eu vou colocar aqui na tela. Eu tirei print pra que vocês possam fazer a comparação junto comigo, tá? E a gente vai observar como estava a minha saúde há um ano atrás e como ela está agora. E, gente, agora na carnívora, né? Então, veremos como estão os resultados de exame. Vamos lá, gente, ó. Meu nome... Gente, eu tô tampando alguns dados aqui, porque tem dados meu que eu não posso mostrar, né? E também o nome do médico. Então, vamos lá, ó. A data que foi feita, tá? Dia 7 do 10 de 2024. E vamos agora pro que interessa. Também tá faltando um sobrenome meu aqui. Que no posto de saúde, eles sempre esquecem de colocar uma coisa ou outra, né? Mas, enfim, é a mesma coisa. Bate no CPF, dá tudo certo. Então, nós vamos começar aqui pelo hemograma completo. Aqui, gente, pelo hemograma, o médico já consegue saber se o paciente já tá com algum problema. Se ele tem alguma infecção, anemia, tem contaminação por bactérias, vírus, e até mesmo o seu paciente tá com parasita. Isso mesmo. Então, vamos começar por aqui, ó. Então, as hemácias estão maravilhosas. A hemoglobina tá linda também. Hematócritos, valor globular também, né? Globular. O VCM, que isso aqui, isso aqui, o VCM, ele indica se você tá com anemia, tá? Geralmente, anemia do complexo B, vitaminas do complexo B, falta de ácido fólico. E também, se você tá com alguma disfunção na tireoide. Então, aqui, ó, a minha, ela só deu um pouquinho alta. Mas, se vocês verem como tá, do ano passado, e no ano passado, ela estava bem mais alta. Então, isso quer dizer que ela melhorou. Por que melhorou? Porque anemia, gente, do complexo B, são faltas de vitaminas do complexo B, tá? E também ácido fólico. Ou pode também indicar que você está com uma disfunção na tireoide. Mas, deixa eu já falar uma coisa pra vocês. O médico do posto de saúde, ele não me deu exames pra tireoide. Eu peguei o papel e lá nele tinha, né? Porém, gente, ele não me deu. E por ele não ter me dado, não tem como avaliar a tireoide agora. Mas, eu vou voltar, né, pra levar esses resultados dos exames. Eu ainda não levei, por quê? Porque eu tenho os outros, já tá marcado. Final desse mês ainda, eu já vou no médico pra levar. Eu tô aguardando os outros, mas eu já marquei a consulta. Por quê? Porque eu vou pedir pra ele. Porque, analisando aqui, o meu VCM, ele tá um pouquinho alterado. Tanto que deu aqui macrocitose. Mas, a macrocitose, ela pode indicar vários problemas. Como eu falei pra vocês. Vitaminas do complexo B e ácido fólico baixa. Alguma disfunção na tireoide. Pode sim dar. E também câncer de medula, né? Então, esse indicador de macrocitose pode ser a que eu falei pra vocês. Mas, agora, eu vou colocar aqui o exame que eu fiz o ano passado. Vocês vão ver que o meu VCM estava muito mais alterado. Ou seja, eu já estava com uma deficiência de vitamina B12. E isso foi real, foi comprovado. Porque eu fiz os exames e a minha B12 estava bem baixa. Mas, o médico disse que não havia necessidade de suplementação. O HCM normal, o CHCM normal, o RDM também, ó. Tá tudo dentro do valor de referência aqui no laboratório. Quando nós vemos aqui embaixo, que são os leucogramas. Aqui que vai indicar se você está com algum tipo de infecção. Ou infecção por parasitária. Ou outros problemas, né? Se você tem algum tipo de alergia. Infecção ou inflamação. E aqui dentro do meu, tá tudo normal. Todos dentro do valor de referência. Então, tá bonitinho. Olha só como estão as plaquetas, gente. Como aumentou as plaquetas, né? Desse ano está nessa quantidade maravilhosa. E agora, eu vou colocar aqui pra vocês verem quanto estavam as minhas plaquetas. Quando eu fui operar, gente. Quando eu fui operar, olha só como as minhas plaquetas estavam bem mais baixas. Então, olha só como melhorou os meus exames. Continuo ainda aqui, ó. Aqui o laboratório colocou macrocitose. Como eu expliquei pra vocês. Macrocitose pode ser deficiência de vitamina B12. Tireoide descompensada. Ou pode ser um câncer de medula. Como eu estava o ano passado com a minha B12 baixa, né? Mesmo o médico dizendo que não estava baixa, mas sim estava. O resultado de exame deu isso. Porém, repito mais uma vez. Melhorou muito. Porque o ano passado, eu estava com o VCM muito, muito mais elevado. Vamos na creatina, né? Que é o maior medo, né? Ter creatina. Ah, a creatina vai aumentar na carnívora. E olha aqui, minha creatina. Está? Não quero nem focar esse negócio aqui. Maravilhosa a creatina, ó. Linda, maravilhosa. Agora vamos para o que interessa. O colesterol. O medo maior de todo mundo, né? Pois é. Tudo por conta do Ansel Kiss. Que colocou medo em todo mundo, né? Porque ele queria tanto vender os seus grãozinhos, né? Porque... Era muito mais... Vantajoso pra ele dizer que o colesterol... Colesterol faz mal, mata e causa infarto, né? Pra as pessoas parar de comer carnes e gorduras e começar a comer os grãozinhos, né? Que ele tinha a maior lucratividade nisso. Então, vamos lá. Colesterol total, 190. Você vai dizer assim... Ah, Fabi, mas está alto. Olha o valor de referência. O desejável é 150, né? Pois é. Eu ainda acho que o meu está baixo. Quero elevar ele mais. Sabe por quê, gente? O colesterol, ele é precursor de todos os hormônios. Então, se o meu está 190, os meus hormônios ainda não estão como deveriam estar. Está melhorando. Sim. Está melhorando. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Vários estudos científicos mostram que pessoas que infartam têm o colesterol baixo, sabia? Exatamente. A pessoa que infartou, ela não infartou porque o colesterol dela está alto. E aí eu vou explicar mais lá na frente, tá bom? E aí, olha, ele estava em 155, subiu pra 190 na última vez que eu fiz. Mas eu vou colocar aqui agora pra vocês verem quanto estava a dosagem do meu colesterol no ano passado. Tá bom? Então, vamos para o maravilhoso. Aqui sim, agora aqui nós começamos a observar a real, como está o real, né? A saúde, a saúde das artérias. Vamos ver se nós temos placa de ateroma nessas artérias aqui, já que eu como, né? Manteigas e gorduras. Então, vamos lá, gente. O problema está aqui, ó. Tá? Começa por aqui, não no colesterol total. Mas não fica pelo que eu falo, não, gente. Vai buscar conhecimento, tá? O LDL é o colesterol ruim. Esse colesterol ruim, esse daqui foi a dosagem que deu agora, né? No exame aqui recente. Eu vou colocar quanto estava o meu LDL há um ano atrás, tá? Esse aqui é o colesterol ruim. Essa é a lipoproteína de densidade baixa. Então, é essa daqui, esse colesterol, que faz juntar gorduras nas nossas artérias, né? Que são as placas de ateroma. Esse tá 107. Eu vou colocar aqui quanto estava o ano passado. Quando nós vemos aqui, viemos aqui, né? Analisar o HDL, que é o colesterol bom. Esse daqui tem que sempre, sempre, sempre estar mais alto. E olha só como está o meu. Ele tá elevando. Ele tá ficando melhor. Porque da última vez que eu fiz, que da última vez que eu fiz, gente, ele tava em 49. Então, quando eu estava lá na dieta low carb, né? Ele estava em 49, ele subiu. E o LDL, que é o colesterol ruim, que faz sim ter placas de ateroma nas nossas artérias, ele também estava alto. Ele está abaixando, tá? Com a dieta carnívora. São seis meses de dieta e eu já tenho um resultado maravilhoso. E agora nós vamos para o desfeche total, né? Vamos dizer, o bolo, a cereja do bolo. O maior causador de infarto, gente, são triglicerídeos, tá? Os triglicerídeos, estudos científicos robustos, tá? Que são estudos científicos verdadeiros, mostram que as pessoas que infartam têm o triglicerídeo alto, LDL alto e HDL baixo. Então, o problema não está no colesterol total. O colesterol total, gente, os médicos sempre vão se basear muito no colesterol total. Uma pessoa que é carnívora, que leva a sério a sua saúde, o colesterol total é insignificante. Ele é, na verdade, insignificante que eu falo assim, para termos de a pessoa infartar, tá? Porque o colesterol total, quanto maior o seu colesterol, de um colesterol não oxidado, porque o problema está na oxidação do colesterol, falo mais pra frente olhando pra vocês. Então, dá uma olhada no meu triglicerídeo, seis meses de carnívora e quando estava lá em low carb, cetogênica e tudo mais. Meu colesterol baixou, meu triglicerídeo baixou muito, muito, muito. Meu colesterol bom subiu e isso é resultado de uma alimentação carnívora. Olha a minha glicose, que linda, maravilhosa, em jejum, 78, tá? O médico não pediu insulina basal, porque ele se baseia na glicose, tá? Ele não pediu pra fazer insulina basal, tem que ser em particular. Mas eu queria ter feito, né? Não fiz ele ainda, preciso fazer, pra mostrar pra vocês que zero, zero chances de ter um diabetes tipo 2. E aqui o que ele pediu urina, né, gente? Pra gente ver como que tá, né? Se tem a proteína na urina, o meu tudo ausente, tudo bonitinho. Então, como eu falei aqui, mostrando os meus exames, o Ansel Kiss, né? Foi o cara lá que fez todo esse rebuliço na questão do colesterol, né? Todo esse rebuliço. Se você pesquisar a história desse cara, Esse cara, esse cara, ele tinha interesses, interesses financeiros. Ele queria, de verdade, convencer, convencer os médicos, convencer as diretrizes de que o colesterol ruim era que causava infarto, né? O colesterol alto, na verdade, né? Causava infarto. E pra convencer as pessoas a pararem de comer gordura e proteína E comer grãos, comer os carboidratos refinados. Só que, se você olhar pra analisar, abrir sua mente e começar a estudar, O colesterol foi aí onde aconteceu tudo que tem acontecido. As pessoas com um monte de hormônios desregulados, Várias doenças autoimune, Porque o nosso corpo, ele depende de colesterol. Pra você ter uma ideia, o leite materno é colesterol. O nosso cérebro se alimenta de colesterol. Os nossos hormônios dependem, a cascata hormonal depende do colesterol, né? Pra ele poder ter os hormônios. Então, o Anselkis, ele fez um trabalho, ele conseguiu convencer, E as pessoas passaram a ter medo. E quando eu disse, eu estava falando, o problema não está no colesterol De uma base alimentar, de um alimento mais biodisponível. Vocês podem conferir nos meus exames, né? Que de o ano passado pra cá melhorou. E o que eu mais tenho comido? Carnes e gorduras. E como? Que se eu como carnes e gorduras, Os meus colesteróis, né? Os marcadores, que são marcadores inflamatórios. Que são marcadores que podem dizer se essa pessoa tem um risco de infartar. Como eles melhoraram? Por quê? Porque gorduras e proteína não faz mal para o nosso organismo. Mas eu não estou aqui pra te convencer a largar toda a sua alimentação. E passar a comer só carnes e gorduras. Eu estou aqui pra trazer, abrir os seus olhos e levar você a estudar também. A conhecer o que tem por trás de toda essa história, né? Do colesterol, tá? Como eu falei pra vocês, no meu exame, Deu macrocitose. E aí eu vou pedir pro médico, né? Eu vou levar pra ele, que ele possa avaliar. Quero ver qual vai ser a opinião dele diante disso tudo. Mas eu já estou preparada, porque eu já sei o que pode ser vitamina B12 baixa. Mas, Fabi, por que vitamina B12 baixa? Gente, quando eu fiz, eu vou colocar aqui na tela pra vocês, ó. Deu esse valor de trezentos e pouco. E o médico disse que estava ótimo. Que estava tudo bem. E eu não o questionei. Então, agora, eu não fiz B12, porque eu pedi pro médico. Mas ele não me deu. Então, eu fiz no particular. E eu quero ver como está agora. Porque no ano passado que eu fiz, Eu estava com o VCM bem mais alto do que está agora. Então, se ele estava mais alto, Ele já era uma referência de que as vitaminas do complexo B Não estão sendo bem absorvidas pelo meu intestino. E vocês lembram que eu falo que eu fui pra carnívora por conta do meu intestino? Por conta de gases, dores, constipação, ou então, diarreia. Que eu não estava legal do intestino? Então, é exatamente isso. Isso já é um... Sinais e sintomas de uma boa absorção do intestino. Então, eu estou investigando o intestino pra eu descobrir o que eu tenho pra, sim, fazer uma suplementação se necessário. Pra, sim, corrigir o que precisa ser corrigido. Na dieta, já foi corrigido. Ou seja, a minha dieta é rica em vitaminas do complexo B. Na verdade, em todas as vitaminas. Então, eu acredito que a melhora do meu VCM se dá por conta disso. E talvez, se necessário, apenas uma suplementação pra ajudar o meu intestino a absorver essas vitaminas, Que são vitaminas hidrossolúveis. E por que você tem uma alimentação tão saudável, Fabi? Por que que talvez você esteja com vitamina B12 baixa? Porque eu vivi uma vida estragando o meu organismo, gente. Então, o que eu fiz lá no passado, reflete hoje. Por isso que eu falo pra vocês. Gente, cuida da sua alimentação enquanto as doenças não se instalar. Porque uma vez que se instalou, e principalmente se eu destruir as velocidades do meu intestino, Que são como se fossem umas mãozinhas que elas são capazes de... Elas estão ali pra absorver vitaminas. As velocidades elas não se refazem. Então, possivelmente, se o problema for esse. Ou então uma desbiose intestinal. Ou então alguma doença autoimune. Ou então alergias por alimento, tá? Pode ser que eu seja celíaca. Pode ser que eu seja... Eu tenha intolerâncias alimentares. Então, são várias possibilidades. E que eu estou investigando pra descobrir a real e fazer o tratamento correto. Por isso que eu falo pra vocês, gente. Não ficam suplementando à toa. Talvez você não tenha necessidade de suplementação. Não use suplemento como se fosse algo assim natural e normal. Todo mundo suplementa. Claro que eu acredito que daqui pra frente... 99,9% da população vai ter que suplementar. Porque nós vivemos uma vida consumindo os alimentos inflamatórios. Que destrói a nossa microbiota intestinal. E lá na frente é que vai vir. Então, o estrago que eu fiz no meu organismo. Não foi só engordar. Mas sim destruir um dos órgãos mais importantes. Que é responsável pela captação de todos os minerais, nutrientes e vitaminas. E ainda bem que eu decidi fazer a dieta carnívora. Ainda bem que eu decidi entrar pra esse mundo carnívoro. E dar ao meu organismo tudo que ele precisa e necessita. Pra que ele possa se autoajustar. Então, eu acredito que se necessário for uma suplementação de vitaminas do complexo B. Que eu preciso ver qual é, né? E eu vou continuar a investigação. Suplementar. E lá na frente, possivelmente, talvez eu não necessite mais, né? Dessa suplementação. Porque a dieta carnívora é a dieta mais anti-inflamatória que existe. É a dieta que regula os seus hormônios. Regula o seu organismo a absorver minerais, nutrientes, vitaminas. Aminoácidos importantes pro nosso organismo. Por quê? Porque não tem choque com outros alimentos, né? Com antinutrientes. Então, é isso, gente. Eu fiz esse vídeo hoje pra poder mostrar pra vocês que a saúde só tem prosperado, tá? E é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. E até o próximo. Depois, mais pra frente. Conforme eu vou fazer nos outros exames que precisam. Aí eu vou falando... É... Eu vou falando nos vídeos. Gente, mas não fiquem ansiosos. Porque pelo SUS, vocês sabem, né? É igual uma tartaruguinha. As coisas não são tão rápidas assim. Porque eu estou fazendo tudo pelos SUS, tá bom? Eu vou até num... Eu já estou com um encaminhamento. Já deixei lá. Quem sabe daqui a um ano eu consigo uma consulta com um gastro. Aprofundar ainda mais os exames. Pra descobrir a real. Se tenho, né? Algumas intolerâncias alimentares. Então, é isso, gente. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.